Temor de risco sistêmico derruba a bolsa, dólar sobe. É assim que estamos desde o primeiro minuto do mercado à vista. O Ibovespa agora nos 100.838 pontos, o IndieFoot acaba de renovar a mínima intradiária, é a antessala do Ibov à vista, então já já uma mínima intradiária é esperada para o Ibovespa. E o dólar em quase R$ 5,33. Jason, eu vou me permitir traçar aqui um breve arco com base no qual eu te endereço a primeira pergunta. Nós tivemos na quinta e sexta-feira da semana passada as primeiras evidências de que a coisa ia ficar bastante complexa para o Silicon Valley Bank. Tivemos um final de semana de ampla tensão, com o mercado se perguntando se o risco sistêmico financeiro se alastraria nos Estados Unidos e promoveria uma corrida bancária com saques dos depositários em proporções nunca dantes vistas. Ocorre que no próprio domingo, de modo a ancorar as negociações para segunda-feira, o Federal Reserve e o governo americano se uniram numa só direção. A de suavizar a quebra do SVB, ao de declarar que não era preciso qualquer tipo de problema, passar uma mensagem de confiança que Joe Biden formalizou na segunda-feira, tão logo possível foi, de modo a diminuir, atenuar o risco. Pois bem, nós temos dias depois, ou um, dois dias depois, o Crédito Suíço, que não tem uma turbulência recente, já há algum tempo está no noticiário com problemas relacionados às questões de crédito, divulgando irregularidades atestadas, identificadas nos resultados de 2021 e 2022, e com a declaração, digamos, do seu sócio principal, dizendo que, caso o banco precise, não vai ele colocar ou injetar dinheiro para salvar o banco. Como quem disse, eu não vou jogar a boia se o Crédito Suíço estiver se afogando. E aí nós temos o Banco Central Europeu vindo a público amanhã na figura da Christine Lagarde e uma expectativa profunda sobre se ela vai jogar essa boia, caso ela seja necessária. O que, até lá, vai se traduzir numa perspectiva, como o GC sugere, de temor de risco sistêmico financeiro. E nós queremos te ouvir sobre essa novela, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, qual é o risco que a gente está efetivamente enxergando. E ainda que nós não saibamos o desfecho disso tudo, não é exagero o que os mercados globais estão promovendo? Uma profunda força vendedora? Bem-vindo ao Expresso. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite e parabéns pelos dois anos aí. Obrigado. Obrigado por me convidarem a esse dia especial. Bom, nós temos um cenário, em partes, previsível. Vamos dizer assim, o risco Credit Suisse não é um risco de cauda. Nós temos no radar, inclusive, o nosso cenário, nossa montagem de cenários expectativos para 2023. Eu preparei ali no slide, uns sete slides, só falando de Credit Suisse, dos problemas que ele vem enfrentando. É um banco muito problemático. Nós temos a visão, né? Temos o Credit Suisse enorme aqui no Brasil. Perfeito. Aquela coisa toda, o Banco Perfeito. Chegou, comprou, garantia, aquela história toda. Mas não, é um banco extremamente problemático em diversos aspectos. Qual o principal problema? Ele tem problemas desde corrupção e... Conjunção com ditaduras, lavagem de dinheiro, coisa parecida. Até problemas internos entre os executivos. Teve um problema lá de um executivo que montou uma casa na frente do outro e acabou com a vista do lago. Aí o cara colocou investigadores particulares para um pegar o outro, descobriram, deu demissão de si. Uma coisa assim... Uma festa danada. É, e o problema não é... Ah, mas esse evento em particular, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que existe dentro do banco certas práticas de uma cultura um pouco estranha. No mínimo, vamos dizer assim. Ou seja, deixando de lado o crédito suíço, o crédito suíço não é risco de cauda. Em algum momento, essa bomba ia estourar e está no radar de muita gente. Ok. O problema do SVB nos Estados Unidos é um pouco mais complexo, porque aí a gente fala de risco sistêmico. O caso do SVB, ele é um caso emblemático, porque primeiro, ele sim, é o problema dos juros altos. Ele teve o problema com os juros altos e os juros altos levaram a derrocada em partes do SVB. Mas os juros altos levaram em partes a derrocada do SVB, porque, ainda que seja um banco antigo, ele há alguns anos começou a focar muito no Silicon Valley, especificamente, nas startups. Mas o problema ali é quando você tem uma liquidez quase infinita, uma brincadeira, e você tem juros muito baixos, o dinheiro começa a fluir como água e começa a buscar exatamente as brechas e as rachaduras que existem no mercado. Porque ele inunda tudo até o que não deve. Ele inunda tudo até o que não deve. Ou seja, a hora que o dinheiro começa a buscar essas rachaduras, ela começa a encontrar essas rachaduras e começa a inundar onde não deveria. Como, por exemplo, um monte de startup com, digamos, no mínimo estranhas. Startups, no geral, são consumidoras de caixa. Eu até brinquei no Twitter, fiz uma brincadeira dizendo que essas empresas, elas usam, tem uma fornalha abastecida a dinheiro. Que alimenta ali com grana. Você vai colocando grana, queimando dinheiro. E, de certa maneira, este cenário de unicórnios, ele só é possível, ou seja, um Silicon Valley Bank com taxa de juros alta e liquidez elevada. Não faz sentido. Com taxa de juros baixa e liquidez elevada. Baixa e liquidez elevada. Você precisa ter os dois elementos. Claro, claro. E do momento que o Fed, que demorou demais para promover o quantitative tightening, que demorou demais para promover o aperto monetário, e agora ele está sofrendo um problema gravíssimo, está sofrendo um problema de dimensões enormes, pelo atraso. Mesma coisa o BCE, mesma coisa o BOE. que estão sofrendo esse problema grave, você começa a aparecer exatamente onde essa inundação acabou indo onde não devia. Então você vai pegar alguns bancos regionais dos Estados Unidos, que foram os grandes, na verdade, alimentadores da crise de 2008. Foram os bancos regionais. E, na época, o Greenspan, ele acreditava... O Greenspan sempre foi uma percepção muito liberal em termos de controle. E ele acreditava que a mão invisível do mercado ajustaria... A tudo resolvia. Resolveria, naquele momento, o problema desses bancos regionais e que a regulação não era necessária. Eu sempre cito o livro do Bernanke, aquele Courage to Act, que ele fala que, quando ele entrou no Fed, ele se espantou de saber que os bancos regionais não reportavam para o Fed. Ou seja, você tinha bancos regionais que reportavam alguma coisa para os Feds regionais, mas os Feds regionais não faziam ideia do que aqueles bancos estavam fazendo. E aqueles bancos estavam fazendo a crise de 2008. Aí a gente vê naquele filme Big Short, que é a grande aposta, que é um filme... Quem é do mercado financeiro e não assistiu esse filme? Eu digo, três filmes que você precisa assistir. Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street. O Big Short. E Trocando as Bolas. E, para mim, se você quer entender uma operação alavancada de short, você tem que assistir Trocando as Bolas. O final do filme é impagável. O filme é fantástico inteiro, mas o final do filme é impagável. E, neste momento que nós temos, é uma série de instituições financeiras que são insustentáveis. Por que eu acho que há um exagero na percepção de risco sistêmico? Porque eu não vejo... No caso do SVB. É, exato. Eu não vejo isso como um sintoma do sistema bancário. Eu vejo isso como um sintoma desse problema que eu falei, de empresas, de bancos financiando empresas consumidoras de caixa. E que não funcionam num cenário como esse. Porque os juros estão muito mais altos do que quando eles deram essa festa de capital. E só a gente lembrar, da crise de 2008, foi quando começou a se aproximar de 5% os juros que iniciou a quebradeira. Outro ponto, eu vejo também pelos grandes bancos. Os grandes bancos, eles sempre conseguem dar um jeito de conseguir dinheiro do governo. Isso a gente sabe. Mas os grandes bancos, eles veem isso de maneira antecipada. E muitas vezes deixam acontecer. E eu acho muito estranho o tal do stress test do FED. Como é que tanta gente consegue passar nesse stress test do FED? O SVB era um banco que não teria como passar no teste de stress deles. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá. E aí, gostou desse conteúdo?